A janta lá era quatro horas desse instituto, eu vi aquela manifestação daqueles helicópteros e desci até o Planalto para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, vi uma grande multidão de pessoas se manifestando, levantando placas de intervenção. O que aconteceu? Me aproximei daquelas pessoas, como estavam com roupa escura, com roupa descaracterizada do Brasil, que era a única roupa que eu tinha, que foi roupa que eu ganhei em frente a esse instituto, que pessoas iam lá entregar roupas. Como é que eu posso dizer para o senhor? Me impressionaram, eu não cheguei perto de nada, nem passei da rampa, não tinha nenhuma barreira policial até entrar no Planalto, nem antes da rodoviária, não tinha. A única barreira policial que tinha foi a que me prendeu em frente ao Palácio do Itamaraty, que é da Marinha, que foi onde os policiais, que no primeiro depoimento falaram que não me pegaram com nada. Foi exatamente isso que aconteceu. Após eu chegar nesse local, manifestantes me chamaram de infiltrado, queriam me bater lá e os policiais apenas efetuaram a prisão e eu fui conduzindo à delegacia, onde não consegui falar com nenhum familiar, com ninguém, que poderia me ajudar. E, infelizmente, eu fui conduzido para o presídio. É, entendi. Consta aqui que o senhor foi detido com vários objetos, coquetel monotope, vários objetos ligados. Isso aí não procede não, seu juiz. Eu nego todas essas acusações. Os próprios policiais que me prenderam não me pegaram com nada, eu não tinha nada, eu não tinha canivete, eu não tinha isqueiro, eu não tinha coquetel monotope. Essas acusações, elas são frustrantes, elas não procedem na minha índole. Não, não voltei na última eleição, porque eu não consegui regularizar meu título que foi feito lá no Ceará, na outra eleição do Bolsonaro, na primeira mandato dele de governante, eu não consegui voltar nessa segunda agora. Não era a minha intenção, eu fui lá de curioso, como eu falei, vi os helicópteros sobrevoam na área, como andava muito naquela área, eu fui lá de curioso e acabei sendo detido. Uau!